Essa imagem mostra a rua onde morava a designer de moda Denise Stella, no horário em que ela deveria ter voltado para casa depois de jantar com uma amiga. No ponto onde fica a casa, dá para ver pelo farol que um carro para. Instantes depois, outro veículo se aproxima no sentido contrário. Repare que enquanto isso, uma movimentação de pessoas acontece diante do carro estacionado ao final do vídeo. De repente, os dois carros deixam o local. A polícia investiga se essa imagem pode ter relação com o sumiço da moça de 31 anos. Muito difícil. Eu não sei como eu estaria se fosse uma coisa assim. Você coloca no lugar dessa mãe? Coloco. Muito, muito. Porque eu tenho dois filhos, quase perdi um há muito tempo. Então eu sei o que é. O meu está comigo e eles não sabem onde ela está. Denise desapareceu misteriosamente na noite de segunda-feira, dia 24. Ela saiu para jantar na casa de uma amiga e sumiu na volta para casa. Estava de carro e apenas com o celular. Deixou bolsa e todos os documentos no quarto dela. Está tudo do jeitinho que ela deixou. Está tudo do jeito que ela deixa. Está tudo. Como a mãe estava no hospital acompanhando o pai internado, só no dia seguinte os parentes se deram conta do sumiço. Foi quando a polícia avisou que o carro dela tinha sido encontrado. O carro da Denise foi encontrado abandonado, com as portas fechadas, mas destrancadas. Abandonado numa estrada de terra, no meio do nada, aqui em Saltinho, na cidade onde ela mora. Foi uma denúncia que levou a polícia até o local. O carro foi levado para a delegacia e submetido a uma perícia. A polícia encontrou manchas em um dos bancos. O material foi coletado para análise. Não se sabe ainda que tipo de substância teria sujado o banco. Mas, por enquanto, não há informações sobre sangue. Havia, sim, muita poeira e um pequeno porta-moedas da Denise deixado na porta do motorista. Quando vem a informação de que acharam o carro, aí o desespero é maior, né? É maior, porque você não sabe onde ela vai estar. Então fica aí. O fato de achar o carro, o senhor acha que preocupa mais? Preocupa, eu acho. Por enquanto, o desaparecimento de Denise é um mistério. A polícia não descarta nenhuma possibilidade na investigação.